ando aqui em cima da cama, olha aqui o Brutus olhando, agora ele parou ele estava sentado aqui do lado da neném olhando comida e ali se reclamando o tempo todo eu tenho que ficar balançando a cadeirinha e com ela aqui do lado pra vídeo ela quer olhar, né safada mas não consigo fazer nada pronto, sim, olha já arrumei mal, já fiz tanta coisa e agora são 10 e meia da manhã já me maquiei, eu acho que eu dei uma estilha lá dessa cara essa sirena brush que foi filha a gente se assusta quando a criança se engasga e a Liz está mamando, né dá pra perceber, né, pra variar e eu tenho que dar um mamazinho dela logo, pra depois eu só dar dentro do do avião, né que ela tem que subir e descer mamando pra poder não dar nada no ouvidinho tá, é, Suzana ainda vou deixar meu bíblico roxinho ali na minha vizinha, tá, tia do meu filho tá reclamando do que, filha? e terminar de arrumar as coisas já chegamos aqui pra Embarque do Qualíssimo, a correria ela já tá aqui já tá vestidinha, vou botar o casaquinho agora a gente já tá aqui, ó na porta do avião vamos despachar o bebê conforto aqui já estamos aqui, ó a Liz está mamando ela não sabe esperar tem que esperar o avião subir pra poder não dar coisa no ouvido mas ela não sabe esperar não já chegou chorando já querendo mamar dela olha, a cadeia está super apertada os assentos confortos estão lotados eu quero só ver como é que vai ser espero que ela durma vai ser ótimo vai ser ótimo, ela vai dormir, né graças a Deus a Liz está dormindo direitinha minha comportadinha menina moça menina bonita e eu estou aqui fazendo o que? por aqui, ó vou mostrar câmera mesmo câmera mesmo tem que usar muita preta tô vendo carnavo de comida 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 coisa rápida viagem só uma hora tchau pode desligar a câmera igual você aí tô no Rio de Janeiro gente já canta assim ritmo de fã alguém está mamando pela milésima vez e esse cabelo de Maria Mijona gente estamos esperando o que? nossa carona enquanto isso a Liz Simão me dorme tá bom pra vocês tá ótimo ela dormiu direitinho foi tudo bem tudo ótimo tudo ok tudo lindo estamos só esperando vamos chegar pra buscar a gente tá então é isso beijo já chegamos aqui no Rio na casa dos meus sogros e vou mostrar isso pra vocês já já com a neném que estão caducando a neném agora ela tá aqui dando uma chupadinha nesse dedo aqui e descansando tá gostoso filho a mão tá delícia tá delícia né é que eu quero mamadinho essa menina mamou o vôo inteiro mamou na hora de subir no meio mamou e tudo quanto é canto tira essa mão daí a Liz vai vomitar desse jeito senta aqui ai cara tô comando ai cara dela nós chegamos no Rio ontem dia 13 né e a Liz se faz aniversário hoje dia 14 só que mês passado a gente tomou a vacina dela no dia 15 porque dia 14 era num domingo aí hoje a gente tá correndo atrás pra ver se consegue dar a vacina dela aqui porque não quiseram dar lá antes né e eu acabei de lavar meu cabelo e ele tá assim secão a neném tá deitada aqui vou mostrar o look dela já já pra vocês e então é isso a gente tá correndo atrás desse da vacina dela e sorte que esse mês é uma só que é a meningocóstica assim então vamos ver né se conseguir eu mostro pra vocês ela vacinando mais uma vez eu sofrendo é a princesa olha alguém ó já até empurrou o pai assim me dá licença que eu vou aparecer no celular né filha fala tô nem aí quero aparecer cara eu gosto eu gosto eu gosto de linha que eu tô mamãe eu tô rindo de tudo meu pai tá fingindo que tá dormindo que até agora ele tava me enchendo o saquinho eu tô dormindo aham tá tava me atormentando essa ideia né filha nós duas aqui que ele tava e a gente acordou e hoje é feriado que sono e essa gorda o jejuda gosta de aparecer dá oi dá oi 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 bom dia estamos aqui na rede e a neném tá adorando vou mostrar pra vocês vem me ver na rede viu a dona do peito viu a dona do peito vem me ver você tava lanchando na rede você tá amor já tava era sorrindo aqui ainda agora é ruim não babanhando não gostou de rede vem cá acho que papai tá brincando com a neném ontem o irmão do Bruno veio aqui com a esposa e os filhos eu nem mostrei eles trouxeram uns presentinhos pra Alice olha que lindo esse vestidinho olha que lindo maravilhoso esse body adivinharam né que eu gosto de azul Alice tem um monte de vestido azul e é de renda também que eu amo as unhas postiças já caíram tudo gente olha se todas as unhas de verdade são só no cotoco as unhas postiças tem que sair de renda e esse daqui é um poelhinho olha que fofo muito linda né Alice vai ficar linda cadê a conversadeira ligou a câmera você parou olha que lindo que hoje é um macacão a mamãe tabutuou tava apertado tá demais essa menina hoje nós trouxemos a Alice pra tomar vacina olha isso tá toda de dia vamos tomar vacina aqui no Rio esse mês né meu look depois a mamãe mostra o look pisquei já estou em Angra mostrei pra vocês um pouquinho da estrada Bruno tá aqui deitado com a neném aqui no chão nós estamos na casa do irmão dele nós não vamos passear curtir fazer nada não viemos só visitar mesmo só pra eles conhecerem a neném já vamos embora hoje viemos ontem vamos embora hoje tô com o olho sujo que linda só que não eu não tô filmando muito aqui não tô filmando pouca coisa porque o pessoal não gosta muito de aparecer mas o de São Paulo que serão os próximos vlogs eu vou filmar diário porque a gente vai conhecer os pontos turísticos então aí eu vou filmar pra vocês tá bom então não sei quando que eu acabo esse vlog provavelmente amanhã porque aí depois é a viagem pra São Paulo eu já começo um novo vlog tá então é isso a Alice tomou vacina eu filmei ontem falando de tomar vacina eu nem falei nada a Alice tomou vacina em três meses foi só uma na perna não doeu quase nada só que eu não consegui filmar dessa vez porque aqui no Rio foi só meio bruto meio bravo não deixou eu filmar não só deixou entrar eu nem deixou entrar Bruno igual lá em Salvador então não deu pra filmar muita coisa não então vou fazer um compilado desses dias aqui pra render um vlog aí pra vocês tá e a Alice tá usando muita de frio pra comer aqui porque que tá frio tá comendo com o papai roxo e roxo aí manda um beijo pro vlog da mamãe aqui ó beijo pro vlog da mamãe olha é o vlog mãe vlog, vlog e aí 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 e aí